Música Alguns jogadores como o Deitinho optam pela manga cumprida E o toque de cabeça pro gooooool Ralfi do Corinthians Aliás, a soma correta, 60 passes errados, né? 34 Foi o que foi mal aqui na matemática Dominando o Ralfi Passou, ganhou o área, pintou o terceiro gol, bateu no canto GOOOOOOOL Do Corinthians, Ed Ralfi a 21 do segundo tempo William pra fazer a cobrança do escandilho, Danilo Subió, bora passou Jorge Henrique dominou, esquenta foi travado Bora, voltou o chute do Ralfi GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ralfi do Corinthians Escapou do marcador, tocou pra trás, espectacular Marcelo Groi Olha o Corinthians com o Ralfi Balançou GOOOOOOOL 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 É do Corinthians É de Ralfi É de Ralfi Vamos ver quem sobe GOOOOOOOL 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 Ralfi Camisa número 15 GOOOOOOOL GOOOOOOOL É D Moving Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma